Vésidentião por criações Avелara N dense crime değer lembr 넣. 화가 extra Como Força Agora eu conto para você deixe a sair com isso Usa! 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 Ainda bem que eu usei. Nossa Senhora! Agora, os três contra mim. Goku finalmente se despertou. E algo... algo parece errado. A energia Gohan não deveria sentir tão sinistro. Isso... é o Mera. Isso deve ser o seu trabalho. Não! Não! Agora vamos usar o poder do... Brisa. Já foi. O próximo. Você realmente acredita que você pode me levar. Sim, eu posso. Você é um filho de blufo. Tem mais um. Só mais um. Mais um poder do... Já era. Mateus dois. Ele está muito perto. Depois de derrubar Cell, deixe Cell para Gohan. Ele vai lidar. Ele vai lidar. Nada parece estar indo nosso caminho. Eu me pergunto... É isso o filho de Goku? Você de novo, Han? É tão estranho. Ele não tem um tempo. Ele vai se levantar. Ela vai ser o seu tempo. E ainda... Eu consigo sentir sua energia. Eu acho que é hora de ar trazá-la. Seu energia será para nossa. Você não vai ter o seu caminho! É isso aí, galera. Eles estão tentando controlar o Gohan. O Gohan se tornou o Super Saiyajin 2 e agora é a minha vez. O Gohan estão sendo estranhos. E você é a causa disso! Por que? Por que você está fazendo isso? Vamos só dizer que é um pouco de experimento. Você não vai ter o seu espírito! Isso é louco! Não, não. Você é louco. Você sugere que os cientistas não deveriam fazer experimentos? Esses caras estão fora do fluxo do tempo. Então, a luta deles não vai afetar a nossa história. Eu só tive uma ótima ideia. Mira, você pode cuidar disso? Ei, onde você vai? Eu vou cuidar dessa vez. Eu quero cuidar dessa vez. Não me decepcionem. Olha só o poder que eu não me jogou, cara. Olha só o poder que eu não me jogou, cara. Olha só o poder que eu não me jogou, cara. Ah! Uh, que droga. Que relação, hein? Baixar essa vida. Vamos errar, vamos errar. Vamos errar, vamos errar. Excelente. O que é isso? 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 Eu sei que eles estão conectando. O que é isso? Beleza! É muito forte. Estamos duplicando ele quando ainda não nos perderam! Que maldito. Eu te disse que não me assustinou. Claramente eu deveria ter terminado tanto mais rápido que eu fiz. Vou pegar o Massenko e fazer uma pose de batalha. Porra! Chegou! Ele ainda está escutando alguns dos seus poderes do completo. Eu estou aqui, Miran. Isso será tudo. Vamos para trás de hoje. O que está acontecendo, Gohan? Oh, eu me desculpe, você está preocupado de meu retorno? Estamos terminando aqui. Isso vai ser mais interessante. Vamos ter que arrumar isso mais tarde. Tchau. Certo, eles se derrubaram. Então, diga-me, o que aconteceu com Gohan? Nós devemos voltar. É isso aí, agora só tem um céu para a gente detonar. Vem cá, Gohan. Vem cá, Gohan. Oh, obrigado, Gohan. De volta à vida de uma criação de morto. Só me fez mais poder. O que é tão engraçado? Você está indo mal. isso aí vai tomar e mais um vem cá me bater vem eu quero te matar com as minhas próprias mãos o que aconteceu com o Gohan? o que foi uma pessoa? ele é... deve ser a mira o poder do Gohan está atrapalhando por favor, ajuda Gohan você deve estar seguro GALIT-HO Mazeco que droga, não dá pra ter vida enquanto matar de uma vez curtir o G tries isso Gohan é assim que se faz matou Prontamente Grã... Ele conseguiu! Sim! Sim, eu consegui! É incrível! Ele realmente saiu isso! Ele ganhou! Olá pessoal, tudo certo com vocês? Estou de volta mais uma vez trazendo pra vocês Dragon Ball Xenoverse aqui no canal Johnny Games. E vamos aí conferir mais uma parte da campanha, né? Do modo história, a gente já passou pela saga do Freeza. Música 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 Música